Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje vai ser um desafio que eu vou fazer com os meus amigos E o Hélio, você também vai participar Só que é o seguinte, mano, é o seguinte Eu chamei o C aqui pra começar esse vídeo Só você vai saber o que vai acontecer aqui Então eu já voltei um spoiler da brincadeira já Vai ser um esconde-esconde Eu vou procurar vocês três No caso eu, o Renato, o Gordinho, tá Vocês três, só que é o seguinte Eles não sabem, só você sabe No final, vai estar valendo um prêmio Num Pix de 500 reais Só que só você sabe, não fala pra eles Só que vai ter algumas regras ali Como o local é muito grande Não vai poder ir lá na parte de baixo Onde eu nem protese, tá ligado? Só a parte de cima do hospital Pessoal, eu vou explicar aqui pra vocês Depois eu vou explicar pro pessoal como que vai funcionar ali certinho Porque eu vou estar com uma GoPro e vou estar procurando eles O último a perder Espera aí, Thiago Thiago, calma, Thiago, calma Vem na mochila, tava o drone, tava as câmeras, tava tudo Tava o drone, tava as câmeras, tava tudo na mochila Cês conhecem? Pega a minha câmeras, ué Meu Deus do céu, ué Ô Thiago, a gente tem que ficar no carro do T1, véi Meu Deus do céu, ué Tinha muita coisa cara lá dentro? Tá o drone, tá tudo lá, véi Já vai ter que fazer uma coisa, ué Esse cara tá armado, Thiago Não, fi, tá tudo os meus negócios lá, véi Ô Thiago, tinha um caramba lá Tá o drone, tá tudo lá dentro, véi Esse tá armado? Ô Thiago, eu vi, os caras da negócio assim Que ficou se fazendo lá, pegou o... Renatinho lá e colocou no chão, então, ó Ô, cê tá brincando, véi Pô, sério? Mano, tá... Mano, tem mais de 10 mil de equipamento lá dentro, véi Pô, nós vamos ter que recuperar então, Thiago E agora? Os caras tá com o negócio, mano O que que nós vamos fazer? Você trouxe a arma aí, Thiago? Você tá com uma arma? Não, tô com a minha sofre, tá dentro da bolsa Tá tudo dentro da bolsa Então agora a gente... A gente tem minutinho... Tinha uma arma... Não, agora eles estão com duas, mano Ô, ô Tão com a sofre de 10... A chave... A chave do carro tá dentro da bolsa Tá tudo dentro da bolsa Ixi... Meu Deus do céu, mano Por que você me deixou no bagulho? Eu vou saber, mano, que alguém ia roubar isso aqui Mano, e agora? Pô, por esse cois aqui é enorme Qual que ele vai fazer, mano? Você tá brincando, véi Com certeza, deve ser... Isso aqui, mano Escuta Vem aqui... Não, vim junto, vim junto Vem junto Vem junto Fica perto da gente aqui, cara Vai embora, mano O cara... O cara tá armado? Tá, mano Eu vi um negócio aqui nele, mano Calma, mano Vocês não tá zoando, não Vem junto Vem junto Vem junto Você falou pra alguém que eu ia vir aqui, cara? Não, não Como é que a gente ia assaltar nós? O cara se o cabalho falava pra nós que não ia entrar aqui Que tá estranho o bagulho aqui, rapaz O que que ele falou? O que que ele falou? Ele só falou assim Mano, a cabeça pro chão, pro chão, pro chão O Renato já foi pro chão E tinha um que tava de preto Que tava com a arma E o outro tava só agoniado, eu acho Mas eu acho que eles já estavam observando nós aqui Já faz hora que eles já estavam observando nós aqui Só tá esperando nós ali Mas vocês já tinham visto ele do tempo que falou, caramba Nós não vimos Uma vez e eles estavam observando nós aqui Não precisa pegar um pedaço de pau ou alguma coisa, velho Tem que... A chave do carro tá lá dentro, cara Mas como é que a gente vai pegar um pedaço de pau que eles estão animados? Mas... Cê viu se era de verdade? Conseguiu ver a Gordy se era de verdade? Se era um iSoft, alguma coisa? Se não eu ficar assim, desacendo Desacendo Patiã, toma a lanterna Sai, sai, sai Que louco! Tô falando com você! Vem pra cá, Arati! Fica junto, velho! Fica junto, Arati! Fica junto, viado! Foi em tiro isso? Foi em tiro? Eu tô caralho armado! Eu tô caralho armado! Você é louco, mano! Eu falei com você! Vai ter que pegar chão no cano! É louco, mano! Mas será que foi tiro, Thiago? Foi tiro, velho! Você não escutou? Foi aqui, mano! O coração, velho! Fica junto, velho! Tem que ficar todo mundo junto! O meu tá dentro do carro! O meu tá dentro do carro! O meu tá dentro do carro! Fинcau! Fica junto, tá dentro do carro! E foi o meu tá dentro do carro! Eu tô tentando falar por ele! Entenda eu falar aí, então! Fica com a polícia! Fica para cá! Fica para cá! Você é de convenha! Você vai se dar um telefone também. Você vai se assustar, olha. Você tá dando um tiro, velho? Olha agora. Vamos esperar a polícia, velho. Vamos esperar a polícia. O celular do canal. O outro é o iPhone? Entra, velho. Tá tudo lá. Ó. Vai matar você, cara. Tiago, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ficar aqui. Vamos só ficar cuidando pra eles não saírem. Vamos ligar pra polícia, mano. A polícia sai da polícia. Tá ligando, Gordinho? Tá chamando? Estou pra manifestação chamando. Vai pra polícia, tá ligando? 1,90. É, 1,90. Polícia. E agora, velho? 3, por 3. Tinha mais gente aqui, ó. Tinha mais gente aqui, ó. Mano, eu fiquei em brinca na hora. Nem vi de nada, velho. Eu achei que era uma trollagem na hora que era brincadeira, velho. Aí a hora que eu vi... Você fez brincadeira? Eu achei que era, velho. Mas aí a hora que eu vi, a hora que vocês deitam pro chão, eu falei que é verdade, aí é os bandidos, mano. Tá dando deu ligação, Gordinho? Liga logo, Gordinho, velho. Tá chamando, calma que tá chamando. Vem, vem. 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 Não, a gente foi assaltado. Pede uma viatura, pede uma viatura. Eu precisava de uma viatura. A gente foi assaltado. Eu tô em Cambé. Aqui é Cambé, né? Cambé. Em Cambé. É naquele hospital abandonado. Como que eu ando na rua aqui? Não sei. Como que eu ando na rua aqui? 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 Cara, cara, fala que fica procurando coisa pra te machucar, cara. É, deixa a mim. É, deixa a mim. Não, eu não sei onde eu ando na rua. Não, eu não sou daqui. Pesquisa aí no celular. Isso, não deixa o celular, isso. Mas você tá dentro do carro. Fica de novo. Calma, Tiago. Calma, Tiago, calma. Calma, tudo que tá dentro. Alô, oi. Boa tarde. Não, a gente foi assaltado. Eu tô, eu, eu, eu. Eu sou de Marialva. A gente foi assaltado. Eu tô aqui em Cambê. E... Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá tirando. Calma. Desce não, desce não. Vem, 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 vem. Corre, corre. Corre. Corre que não vai passar. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Parece que tem torre aí, cara. Não tem torre, velho. Eu não sei se é área. Já, vamos embora, mano. Até agora, mano. Esse cara tá atirando, Tiago. Tiago, tá perigoso aqui. Eles passam por lá, mano, ó. Tá ligado? Tá perigoso aqui, velho. Tá perigoso esse negócio. Vai passar todo mundo, vem. Tá todo mundo ali. Vamos ligar pra polícia. Parque da vez aí, cara. Vamos pegar minha filha. Meu Deus do céu. Pera, vai ajudar a polícia que vem logo.